então a gente vai fazer uma meditação agora a gente vai fazer a prática do Tom Len mas a gente vai fazer o Tom Len com as nossas dificuldades com as nossas emoções com com as dificuldades emoções doenças, situações e tentar transformar acolher, entender aceitar o que for preciso para cada um das situações de vocês então essa é uma meditação que a gente envolve uma visualização e a respiração junto mas então você se visualiza na sua frente mais ou menos na altura da sua testa um braço e meio veja ali o que que o que está incomodando veja qual a situação que dá para você usar que não é muito forte que não seja muito difícil mas alguma ou tristeza ou aflição, ansiedade dor o que for se sentir com muita demanda então imagina você nesse estado se coloca ali que você gostaria de transformar de não estar mais assim de se livrar dessa situação dessas emoções assim perturbadoras né angústia, tristeza o que for e aí eu vou pedir para vocês aqui no peito vocês imaginam uma pedra bem dura e essa pedra ela é formada tenta ir um pouquinho mais você tentar entender o porquê daquela situação porquê da forma que você se encontra então é essa pedra então veja se se a situação que você está é devido ao medo a ansiedade é um pouco a nossa forma equivocada do peso que a gente coloca do tempo que a gente coloca naquilo que a gente tem que fazer vai tentando identificar a sua frente você só vê o seu estado perturbado vamos dizer e aqui nessa pedra tudo que leva sabe às vezes a gente quer a gente sofre porque alguma coisa acabou porque alguma coisa não foi do jeito que a gente quer tudo isso é nessa pedra carências essa importância do eu muito grande ou ou não importância ou se excluir tudo isso é nessa pedra tenta identificar o pouco o pouco que você conseguir identificar é nessa pedra no coração e aí a gente combina com a nossa respiração o ciclo é mais lento um pouco então quando você inspira você toma livra todo esse sofrimento essa dificuldade imagina cada inspiração você está tomando aí você vai levar vai segurar um pouquinho a respiração e levar para essa pedra são os motivos as causas e aí você pode até imaginar um raio laser assim quebrando todos esses motivos e aí quando você expira você imagina você recebendo tudo o que você precisa para a situação tranquilidade amor autoestima recursos não meios de recursos liberdade então é sempre esse o ciclo você inspira imagina totalmente livrando vai devagarinho tirando toda essa situação que você está leva lá para eliminar totalmente nessas causas imagina dissipando ou dissolvendo e aí quando você expira imagina essa transformação imagina tudo o que você precisa sem limite aqui você pode estar ilimitado oferecendo para você mesmo tudo o que vai transformar essa situação que você está então de novo a gente vai fazer por mais dez minutos se você se distrair demais volta para a respiração inicia de novo tudo com gentileza com acolhimento com a certeza que a gente pode mudar nossa forma de pensar a gente pode dissolver essas causas e aí a gente transforma as situações de novo e aí a gente pode Obrigado. 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 Inspira, toma. Segura. Dissolve. Respira. Se dá, oferece. Transforma. Tchau. Tchau. E aí E aí Inspira Leva lá, dissolve tudo que te leva à situação Dissolve completamente Você está na inexistente E ao inspirar você está livre Para oferecer, para perceber Tudo que Tudo de novo Pode ser diferente E aí Obrigado. 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 Nas mesmas situações que é sua. E vamos fazer um pouco por elas. Também de inspirar. Também de dissolver e transformar. Na mesma situação que é sua. Que a minha tem muita gente. Obrigado. 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 E a gente continua fazendo para todas as pessoas que nos deram os nomes. Todas as pessoas que faleceram, todas as pessoas que estão doentes, todas as pessoas que estão na guerra, todos os animais, todos que estão sofrendo e sofreram com enchentes, desastres naturais. A gente pode continuar fazendo a prática de Tom Leng. A gente imagina tomando o sofrimento deles, quebrando todas as causas e expirando, oferecendo o melhor para eles. Então a gente termina e dedica. A gente dedica esse potencial positivo que a gente criou, o fato da gente estar junto, de fazer esse exercício, de ter coragem, de olhar para a gente, de querer transformar. Então a gente dedica para que a motivação de cada um de vocês, do início, se realize, que a gente aqui tenha dado as mãos, assim, e faça parte da conquista de cada um de vocês. Também para todos os projetos da Chihuahua. Para a vida longa de Lama Zopa Rinpoche, da Santidade da Lailama. Para a paz no mundo. E é isso. Obrigado.